Olá, começa agora mais um Cresce em Forma. Sudeste é a região mais cara para se construir. 746 reais por metro quadrado. Os consumidores do Sudeste foram os que mais desembolsaram na hora de construir um imóvel no mês passado. Pesquisa do IBGE revela que o custo do metro quadrado na região chegou a 746 reais, incluindo materiais e mão de obra, enquanto que o custo médio nacional atingiu 701 reais no sexto mês do ano. Em seguida estão as regiões norte, com valor de 690 reais, sul, com metro quadrado a 686, e centro-oeste com 672. Os moradores do Nordeste, por sua vez, são os que pagaram menos na hora de construir no mês passado, 655 reais. A região centro-oeste foi a que apresentou maior alta em relação a maio. Em junho, os moradores da região gastaram com a construção 1,27% a mais do que no mês anterior. Os brasileiros da região sul também sentiram a alta dos custos, que no sexto mês do ano subiram 1,08%. Os nordestinos pagaram 0,14% a mais para construir, enquanto que os que vivem no norte do país desembolsaram 0,15% a mais. Os moradores do Sudeste foram os que menos sentiram a alta nos preços, que variaram 0,09% na região no mês passado. A variação média nacional ficou em 0,35% no sexto mês do ano. Lei que proíbe fumo nas áreas comuns do condomínio exige treinamento de funcionários. Além de orientar moradores para não fumarem nas áreas determinadas pela nova lei, síndicos e administradores devem treinar funcionários para que não infringam a legislação. Não é permitido que ninguém fume em áreas comuns fechadas, como salões de festa, por exemplo. Além disso, os que atuam no condomínio devem estar preparados para identificar os fiscais da Vigilância Sanitária Estadual, permitindo sua entrada no local. Para aplicar advertências ou multas aos que desrespeitarem a lei anti-fumo, especialistas sugerem integrá-la ao regulamento interno, prevendo que o infrator responderá pela sanção. Essa é uma maneira de resguardar o síndico e outros condôminos, que não verão sua taxa aumentar por conta de possíveis multas. E se alguém se identificar como fiscal, o porteiro deve solicitar sua identificação e ligar para a Secretaria de Saúde e checar se aquela identificação é verídica. Outra sugestão é a discussão do assunto com moradores, síndico e administradores do condomínio, através da convocação de uma assembleia específica. Para entrar no regulamento, a nova lei deve ser aprovada por, no mínimo, dois terços dos moradores. Trabalhar muito tempo sentado pode trazer problemas sérios à coluna. O expediente é comum e quem trabalha muito tempo sentado descuida das costas. Em geral, essas pessoas não encostam na cadeira, ficam na borda do assento, em cima das pernas e inclinadas demais. E o resultado disso são problemas de saúde. Em geral, as pessoas expõem-se a riscos que desconhecem, seja por sentar em uma posição inadequada, seja por não saber regular a sua cadeira no ambiente de trabalho. A falta de cuidado com a postura pode causar dores lombares, degeneração dos discos intervertebrais, dores de cabeça tensionais, problemas circulatórios, artrite na região vertebral, desigualdade na altura dos ombros e bursite. A postura ideal, com a cabeça elevada, joelhos dobrados a 90 graus e pés apoiados no chão, é alvo de muitas reclamações dos profissionais. A sugestão é que se alterne entre a postura ideal e outras não tão saudáveis, mas sempre voltando à primeira. Assim, o corpo não é tão prejudicado. A dica principal é nunca manter longe do alcance das mãos, algo que se use com frequência, como também não se deve sentar na beirada da cadeira, com as pernas cruzadas e inclinar-se para digitar. Prepare-se para a próxima semana de eventos do Cresce. Luiz Carlos Barnabé estará na Associação Comercial de Guaratinguetá, falando sobre os ciclos econômicos e o atual cenário mundial, dia 20 às 18 horas. O palestrante falará sobre o mesmo tema na Câmara Municipal de Presidente Prudente, no dia 21 às 18 horas, e no Amfiteatro Aritelis, em Piracicaba, no dia 23 às 18 horas. Curso para a venda de imóveis adjudicados da Caixa no Plenário da Câmara Municipal de Taubaté, dia 21 às 13 horas. Bauru, sob o olhar do desenvolvimento sustentável, é o assunto de Rodrigo de Agostinho Mendonça, a ser abordado na Câmara Municipal de Bauru, dia 21 às 19 horas. Na Quarta Nobre, do dia 22, Manuel da Cruz Filho fala sobre a prevenção à lavagem de dinheiro na sede do Cresce. O evento tem transmissão ao vivo pela TV Cresce, a partir das 18 horas. No dia 23, a partir das 13 horas, curso para a habilitação à venda de consórcio imobiliário no Auditório Haroldo de Paula. Também no dia 23, às 18 horas, André Luiz Arouca explica como ajudar uma pessoa e sua família que está fazendo uso abusivo de álcool e drogas na Câmara Municipal de Mongaguá. Um terço dos casos de câncer detectados por mamografias pode ser inofensivo. Uma pesquisa feita com dados de cinco países concluiu que um em cada três casos de câncer de mama detectados por mamografias pode ser inofensivo, não exigindo o tipo de tratamento destinado a casos de câncer que ameaçam a vida das pacientes. O estudo do Centro Nordic Cochrane, na Dinamarca, analisou informações sobre mulheres do Reino Unido, Austrália, Canadá, Noruega e Suécia que se submeteram aos exames. A mamografia detecta a ocorrência do câncer no tecido mamário, mas não estabelece seu grau de ameaça à saúde. Nem todos os casos da doença representam ameaça imediata à vida. Alguns tumores encolhem e outros podem permanecer dormentes, por exemplo. A conclusão da pesquisa foi que, depois que os programas foram introduzidos, aumentou o diagnóstico de casos de câncer de mama, mas também aumentou o número de mulheres que receberam tratamentos para a doença desnecessariamente. Mas os defensores da mamografia afirmam que o exame é vital para detectar as células cancerígenas. A pesquisa foi criticada pela diretora do Programa Britânico para a Prevenção do Câncer, Julieta Petnick, que sugeriu que os cientistas tenham feito um uso altamente seletivo das estatísticas coletadas e ignoraram mudanças nos estilos de vida das mulheres que estão associados a um aumento nos casos de câncer de mama. Ela disse que apenas na Inglaterra, a mamografia salva 1 milhão e 400 mil vidas anualmente. Estatísticas recentes sugerem que os índices de mortalidade nos três tipos mais comuns de câncer no Reino Unido são os mais baixos desde 1971, por causa de melhorias no tratamento e formas de detecção da doença. Brasil tem 11,5% de crianças analfabetas, aponta o IBGE. Apesar dos avanços, o Brasil ainda tem 11,5% das crianças de 8 e 9 anos analfabetas. Esse percentual já foi bem maior, 47% em 1982. Mas na atual década, vem caindo em ritmo mais lento. De 2001 a 2007, a redução foi de apenas 2,5 pontos. Uma criança não alfabetizada com mais de 8 anos de idade apresenta dificuldades não apenas em português, mas em todas as outras disciplinas, já que sua capacidade de compreender texto é limitada. É normal que, à medida que o indicador melhore, seu ritmo de queda reduza. O problema é que, se continuar caindo na mesma velocidade de 2001 a 2007, o Brasil dificilmente cumprirá a meta de ter até 2022 toda criança plenamente alfabetizada aos 8 anos de idade, estipulada pelo movimento Todos pela Educação. A situação é mais grave no Nordeste, com 23% de crianças analfabetas, especialmente no Maranhão, com 38%, Alagoas, com 29%, e Piauí, com 27%. O dado do IBGE, por exemplo, não dá um diagnóstico completo, pois se baseia só na informação de pais sobre se seus filhos sabem ler e escrever um bilhete simples. O instrumento que mais se aproxima deste objetivo é a Provinha Brasil, teste do MEC que avalia o nível de alfabetização no segundo ano do ensino fundamental. Como a prova é feita e corrigida pelas próprias redes, sua divulgação fica a critério do Estado ou município. Os dados do IBGE mostram também que a alfabetização varia de acordo com a renda. Em famílias mais ricas, com mais de 5 salários mínimos per capita, aos 5 anos de idade, quase metade, 47% das crianças, já se alfabetizaram. Entre as mais pobres, com menos de um quarto de salário mínimo per capita, o percentual é de 10%. Aos 7 anos, praticamente todas as crianças mais ricas já se alfabetizaram, mas a taxa entre as mais pobres é de 49%. A partir de agosto, eleitores poderão solicitar título pela internet. Os eleitores brasileiros residentes no país poderão solicitar o título de eleitor, a transferência de domicílio, ou fazer a revisão dos dados eleitorais pela internet a partir de agosto deste ano. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a medida está prevista no cronograma de implantação do título net, que teve início no dia 6 de julho, em Rondônia. Ainda no mês de julho, o projeto deverá ser implantado na Paraíba, no Distrito Federal, em São Paulo e no Paraná, chegando a todo o país até o dia 24 de agosto. O sistema chegou a ser testado no ano passado pelos eleitores do Distrito Federal e tem como principal objetivo agilizar o atendimento às pessoas, que poderão fazer a solicitação, preenchendo o formulário pela internet. Após isso, o eleitor deve comparecer a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral, com o documento de identificação e o comprovante de residência, para efetivar o cadastro e retirar o documento. Para os eleitores e mesários que faltaram às últimas eleições, para aqueles que fizeram alistamento após o prazo ou que têm multa eleitoral, também deverá ser apresentado o comprovante de pagamento da multa. A principal vantagem do título NET é a comodidade que proporcionará aos eleitores, que poderão ser atendidos em algumas localidades com hora marcada. Além disso, o processo será mais seguro, já que será o próprio eleitor quem irá preencher seus dados, deixando para o atendente da Justiça Eleitoral apenas a responsabilidade de conferir os documentos apresentados e as informações. Esta foi mais uma edição do Cresce em Forma. Semana que vem voltaremos com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho